Música Alô RD mano Aí, de paredão a paredão é na esquita, caralho É a nova geração Música Tem que ver se gosta muito É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vem vala pumba, vem vala pumba Tem que ver se gosta muito Fica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco Fica com a bunda no saco Vai até exemplo Vem vala pumba, vem vala pumba Se gosta muito Vem vala pumba, vem vala pumba Umvala pumba, umvala pumba, umvala pumba, umvala pumba, umvala pumba, umvala pumba O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Pode a minha xota que seu vulgo eu vou chamando Pode a minha xota que seu vulgo eu vou chamando O DJ do baile que tá me atravessando Bande a minha xota Cê ou vulgo eu vou chamando Pode a minha xota, que se eu vulgo eu vou chamando Pode a minha xota, que se eu vulgo eu vou chamando Pode a minha xota, que se eu vulgo eu vou chamando Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica